Amoz, capítulo de número 7, o versículo é de número 12, 14, 13, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor Depois Amazias disse a Amoz, vai-te ó profeta, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás, mas porque é o santuário do rei, e a casa do reino Versículo 14, e respondeu Amoz e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta Mas boiadeiro e cultivador disse cúmoros, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse Vai e profetiza ao meu povo em Israel Amém? Amados ouvintes, igreja amada, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, amigos internautas A mensagem hora lida, nesta noite, nos revela uma grandiosidade do poder, da autoridade, da soberania do nosso Deus Nós vemos que, o homem que era boiadeiro, vaqueiro, pastor de ovelhas, um catador de cúmoros Amoz, para não passar necessidade O nome dele é Amoz O nome Amoz Significa Carregado O nome Amoz Significa Carregado 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 Qual é a cidade que você está? Qual é a cidade que você está? Carregado O nome Amoz Significa Carregado Justamente O nome da cidade Aonde nós Estamos Amoz 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 Era um homem Totalmente Esquecido Era um homem muito simples O nome da cidade dele Quem sabe Naquela época Não estava Nem No Google Quem sabe O nome da cidade Tecoa Não estava Escrito Nos Nos livros Não estava escrito Nos nomes relacionados As grandes cidades Porque Ela era Simplesmente Uma aldeia Um lugarejo Um lugar Pequeno Um lugar Onde ninguém Queria Ir morar Um lugar Que somente Quem Tinha Força De vontade Somente Quem não tinha Um outro lugar Para ir É quem ficava ali Porque Na verdade Esta aldeia De Tecoa Estava no Deserto Deserto Lugar árido Lugar seco Lá não dava nada A única coisa Que frutificava Em Tecoa Era Esta árvore Chamada Cicômoro Esta árvore É uma árvore Que dava O fruto Também com o nome De Cicômoro É parecido Com O figo Esta Árvore Era o sustento Daquele povo Naquela região Porque Aquela árvore Conseguia Num lugar Árido Num lugar Seco Num lugar Onde Nenhuma Outra Árvore Poderia Dar Fruto Ela dava Era Certamente Algo Que Quem morava Em Jerusalém Que Quem morava Em Belém Não dava Muita Importância Para os Frutos Dessa Árvore Mas era De lá Que o Boiadeiro Comia Era de lá Que o Boiadeiro Era sustentado A Bíblia Sagrada Diz Que ele Era Colhedor De Cicômoro Aleluia Era a Comida Dele Era o Alimento Dele E De Sua Famí Então Ele Vivia Naquele Lugar Árido Naquele Lugar Seco Ah Bem Ali É Na Judeia Certamente No Lugar Seco Nós Sabemos Que Não Tem Água Não Tem Plantações O Lugar Seco Geralmente É Lugar De Fome Lugar Seco Geralmente É Lugar Aonde Ninguém Quer Morar Aonde Ninguém Quer Ficar Aonde Ninguém Quer Armar A sua Barraca Aonde Ninguém Quer Trabalhar Aonde Ninguém Quer Permanecer Mas Mas Ali Estava Aleluia O Vaqueiro Chamado Amoz Estava Para Lá E Para Cá Tocando Os Bois Estava Para Lá E Para Cá Cuidando Daquelas Ovelhas Ninguém Observava Ele Porque Roupa De Vaqueiro Aleluia É Suja Roupa De Vaqueiro Aleluia É Mal Cheirosa Roupa De Vaqueiro Ninguém Aleluia Dá Importância E Querem Vestir Roupa De Vaqueiro Porque A roupa Do Vaqueiro Não Atrai Ninguém Por Causa Do Seu Cheiro A roupa Do Vaqueiro É A mesma Todo Dia É Aquela Que Lava Aleluia Aquela Que Tosse E Veste Veste Lava E Tosse E Torna Vestir Aleluia Mas Estava Ali Aquele Homem Simples Aleluia No Lugar Totalmente Esquecido E Que Ninguém Estava Vendo Mas A Palavra De Deus Diz Que Tinha Alguém De Olho Em Amós Tinha Alguém De Olho Nele Tinha Alguém Observando Amós Talvez 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 Você Acha Que Você Está Escondido E Que Ninguém Está Te Vendo Nesta Noite Esse Profeta Vem Te Dizer Tem Alguém De Olho Em Você Tem Alguém Te Observando Aleluia Chegou A Hora Chegou O Momento De Você Sair De Tecoa Porque Amós Está Chegando Amós Está Chegando Aleluia Aleluia Aquele Homem Era Acostumado A Conviver Com A Sede É Muito Difícil Conviver Com Sede Ele Aleluia Convivia Com A Sede Porque Lá Era Um Lugar Escasso Lugar Seco Tecoa Esse Nome Nem Soa Muito Bem No Ouvido Da Gente Aleluia Mas Ele Vivia Naquele Lugar E Convivia Com A Escassez De Água Ele Também Vivia Na Escassez De Alimento Porque Geralmente Nesses Lugares Há Fome Há Muita Miséria Há Muita Coisa Ruim Para Presenciar Quem Sabe Amós Aleluia Trabalhava De vaqueiro No Meu Entendimento Os bois Ovelhas Ovelhas Não Era Dele No Meu Entendimento A Única Coisa Que Amós Possuía Era Roupa Suja Aleluia De cuidar De Ovelha De Abraçar Com Ovelha De Tirar O Carrapicho Da Ovelha Aleluia De Andar Com Os bois E quem Anda Com Bois Você Sabe O Boiadeiro Quando Vai Colocar Os bois Para A Terra Aleluia Ele Sai Puxando Os bois Vem Boi Vem Boi E o Boi Sai Arando A Terra Era Isso Que Amós Fazia Ele Era Totalmente Ruricular Morava Em Um Lugar Aonde Ele Trabalhava Aleluia Para Não Ver Nada Acontecer Mas Uma Coisa Eu Quero Te Dizer Talvez Você Olha Para Você Mesmo Nesta Noite E Diz Até Hoje Ninguém Me Vê Até Hoje Ninguém Me Olha Até Hoje Eu Vivo Nessa Fome Espiritual Até Hoje Eu Vivo Nessa Sede Espiritual Deixa Eu Dizer Uma Coisa Para Você Tem Alguém De Olho Em Você E Em Tecoa Aleluia Está Chegando A Hora De Você Sair Da Sua Tecoa Será Nessa 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 Aleluia 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 Enquanto Ele Estava Lá Em Tecoa Totalmente Abandonado Totalmente Para Quem Não Sabe Ele Era Um Jovem Era Um Jovem Crente Um Jovem Que Servia A Deus Um Jovem Que Não Se Embaraçou Com Nada Estava Ali Fielmente A Deus Independente Da Circunstância Ele Estava Lá Independente Da Fome Da Escassez Ele Estava Lá Sem Reclamar Aleluia Sem Murmurar Só Esperando Agir De Deus E É Dessa Forma Com Crente Aleluia Que Fica Em Tecoa Caladinho Sem Murmurar Aleluia Dessa Forma Que O Nome Dele É Amoz Carregado Carregado De Problema Carregado De Dificuldade Carregado Aleluia Do sol Quente No Seu Rosto Carregado De Trabalho Carregado De Tempo Aleluia Sem Ter Aleluia Mas Vai Chegar A Hora De Amoz Reverter Este Quadro Vai Chegar A Hora De Amoz Reverter Este Quadro Vai Chegar A Hora Aleluia Aleluia Quem é Pentem Costal E quem já está Sentindo A voz De Deus Aleluia Você pode Começar A dar Louvor E Exaltação Para Ele Porque Ele Está Aqui E o Único Que quer Ser Glorificado E Exaltado É Ele O Nome Dele É Jeová É Ele Quem Vê Quem Está Em Dificuldade Ele Quem Vê Quem Está No Deserto Ele Quem Vê Quem Está Com Sede Ele Quem Vê Quem Está Com Fome Ele Quem Vê Aleluia Suas Lágrimas Ele Quem Vê Aleluia Sua Situação Ele É Jesus De Nazará E Ele Estar Aqui Nesta Noite Aleluia Agora Escute Meu Irmão Porque Vou Falar Algo Muito Sério Para Você Glória Deus Quem Já Conhece O Pastor Robson Ah Já Sabe Vou Bater O Lenço E Quando Eu Bato Lenço É Porque Aleluia Tem Endereço Certo Aleluia Tem Endereço Certo Tem Endereço Certo Deixa Eu Dizer Uma Coisa Para Você Enquanto Ele Estava Lá Na Escassez Escute Olhe Para Cá Não Deixa Ninguém Tirar A Sua Atenção Aleluia Enquanto Ele Estava Lá Trabalhando Porque Quem É Homem De Deus Meu Não Está Nem Ele Trabalha Deus Só Chama Quem Trabalha Deus Só Chama Gente Ocupado Deus Não Chama Ninguém Desocupado Aleluia Tem Gente Que Não Tem Nada Para Fazer Eu Vou Fazer A Obra Vai Para Lá Capeta Aleluia Aqui Não É Seu Lugar Lugar Da Obra De Deus É Somente Para Quem Tem Compromisso 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 Aleluia Deus Só Chama Quem Tem Compromisso Com A Sua Obra Aleluia Então Escute Enquanto Ele Estava Lá Nessa Situação Que Eu Acabei De Relatar Para Você Ele Estava Fiel Porque Crente É Assim Ele Pode Passar Por Situações Que Passar Mas Ele Mantém Fidelidade Ele Mantém Íntegro Ele Mantém Na Posição Eu Sei Que O Meu Deus Uma Hora Vai Se Levantar Eu Sei Que O Meu Deus Uma Hora Vai Fazer Alguma Coisa Eu Sei Que O Meu Deus Uma Hora Vai Agir Mas Meu Filho Agir Como Você Em Tecoa Aqui Ninguém Te Vê Vai Para Centro De Lisboa Para As Pessoas Te Verem Vai Para Berlim Para As Pessoas Te Verem Vai Para O Os Para Alguém Te Vê Vai Para São Paulo Para Alguém Te Vê Aleluia Eu Não Quero Que Ninguém Me Veja Em São Paulo Eu Quero Que Deus Me Veja Em Tecoa Eu Quero Que Deus Me Veja Em Tecoa Aleluia Está Preparado Meu Irmão Olhe Para Cá A Bíblia Diz Que Enquanto Ele Estava Lá Em Tecoa Lá Em Samaria Jeroboão Estava Com A Vida Farta Quem Era Jeroboão Jeroboão 2 Jeroboão 2 Ele Reinava Sobre Israel Israel Cuja Capital Era Samaria Totalmente Corrompido Totalmente Levado Pela Corrupção Samaria Estava Em Uma Total Prosperidade No Topo Quem Morava Em Samaria Andava De Nariz Empinado Porque Parece Que Não Pode Tem Crente Que Não Pode Ser Próspero Porque Quando Fica Próspero Quando Deus Abençoa Fica Nariz Empinado Então Era o Estado De Samaria Jeroboão Estava Vivendo Os Seus Dias De Gala Samaria A Capital Estava Vivendo Na Utopia Achando Que Era Rico Achando Que Era Milionários Achando Que Era Prósperos Vivendo Uma Vida De Luxúria Prostituição Adutério Vivendo Uma Vida Devasta Os Sacerdotes Todos Corrompidos A Igreja De Deus As Portas Estavam Fechadas A Idolatria Tomou Conta De Samaria O Povo Que Era Povo De Deus Agora Em vez De Estar Adorando A Deus Eu Não Preciso Porque Já Estou Prófito Estou Abençoado Então Vivia Na Luxúria Vivia Totalmente Regaladamente E Aquilo Foi Enchendo Uma Fúria Sabe Em quem Em Deus Deus Foi Se Irando Deus Foi Se Revoltando É Melhor Cair em Qualquer Mão Do que Cair na Mão De Deus Se Você Cair na Mão Do Seu Inimigo Você Tem Deus Para Te Livrar Se Você Cair Na Mão Do Diabo Você Tem Deus Para Te Livrar Mas Se Você Cair Na Mão De Deus O Caos É Sério Samaria Vivia Regaladamente Os Sacerdotes Os Profetas Regaladamente Escute Todos Tranquilos Não Incomodava Ninguém Tudo De Braços Cruzados A Adoração Acabou A Evangelização Acabou A Oração Acabou A Busca Incessante Acabou O Jejum Acabou Acabou Tudo O Povo Estava Vivendo Nua Luxúria Na Prostituição No Adulterio Estava Agarrado Com O Mundo Estava Agarrado Com Tudo Que Não Presta Mas Deus Levantou Olhou Para Aquele Lugar Olhou Para Sam Maria E Diz Aqui Não Tem Nenhum Que Eu Posso Chamar Deixa Eu Dar Uma Idia Lá Em Tecoa Quando Você Vê Tudo Corrompido Ao Seu Lado Quando Você Vê Tudo Corrompido Por Aí Ninguém Evangeliza Mais Ninguém Prega Mais Ninguém Está Fazendo Mais A Obra Como Deveria Fazer Ninguém Jejuar Mais Como Deveria Jejuar Ninguém Aleluia Se Levanta Para Guerrear Ao Senhor Como Deveria Levantar Deus Está Olhando Para Aqueles Que Têm Desejo Deus Está Olhando Para Aqueles Que Têm Vontade Deus Está Olhando Para Aqueles Que Se Colocaram A Disposição Deus Está A Procura De Homens Então Deus Vai Chamar Quem Deus Não Se Alia Com Quem Se Covarda Deus Não É Conivente Com Os Que Estão Vendo O Pecado A Imundícia Deste Mundo Vendo A Corrupção Vendo Tudo Que Não Presta Vendo A Pedofilia O Que Está Acontecendo Vê Essa Ideologia De Gênero Como Nós Estamos Vendo Na Atualidade Aleluia E Nós Ficamos Com Braço Cruzado Achando Tudo Isso Bonitinho E Que Não Tem Nada A ver Isso É Coisa Mesmo De Final Do Mundo Para Com Essa Conversa Regasse A Manga Da Camisa Vamos Começar Arrancar A Alma Da Mão Do Diabo Aleluia Vamos Arrancar A Alma Da Mão De Satanás Deus 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 Chamando Homens E Mulheres Nesta Noite Entenda O Chamado De Deus Entenda O Chamado De Deus Deus Está Levantando Amoz Nesta Noite Oh Aleluia Deus Está Chamando Homens E Mulheres Para Se Revoltar Hoje Deus Está Chamando Homens E Mulheres Para Se Revoltar Hoje Deus Está Chamando Homens E Mulheres Para Se Revoltar Hoje Revoltar Contra O Pecado Revoltar Contra A Prostituição Contra Adulterio Revoltar Meu Deus Se Revolte Contra Lesbianismo Contra Aleluia O Homossexualismo Deus Está Chamando Homens E Mulheres Para Ter Nojo Disso Essa Igreja Está Levantando Pilares Aqui Nesta Cidade É Para Fazer A Diferença Aleluia É Para Fazer A Diferença Aleluia Esta Igreja Está Sendo Levantada Aqui Nesta Noite É Pelo Espírito Santo De Deus Aleluia Para Quebrar Destruir Desfalecer Os Poderes Das Travas Satanás Vai Ter Que Recuar Aleluia Quem acredita Levante A sua Mão E Exalte Esse Deus Aleluia Ei Amoz Chegou O Chegou o Momento De Amoz De Carregado Descruzar Os Braços Eu Eu Repetir Isso Para Começar A Mensagem Já tem Um lá Atrás Entendendo Seja Seja espiritual Aleluia Deus Deus está Nesta Noite Levantando Amoz Jesus Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para mais nunca voltar. Nesta cidade. Preparem-se para o que eu vou dizer. Amós. Estava lá. O seu nome. É Amós. O seu nome é carregado. Carregado de fardo. Carregador de fardo. Angústia. Dor. Trabalho. Inquietação. Escassez. Fome. Carregado. Pesado. Então Deus diz assim. Olha. O meu fardo. É leve. É leve. O meu fardo. É leve. E o meu jugo. É suave. Chegou Jesus para te dizer hoje. O meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Todas as vezes que Jesus chama. Ele chama para mudar a história. Amazias. Amazias. Era o sacerdote. Era o comandante. Sacerdote. Real. Sumo sacerdote. Comandante dos outros sacerdotes. Autoridade. Aonde o rei. O consultava. Totalmente envolvido. Com a luxúria. Com o pecado. Da cidade. Totalmente envolvido. Com as tramóias. Com as tramóias de satanás. Totalmente envolvido. Não pregava mais contra o pecado. Não pregava mais contra a idolatria. Cruzou-se os braços. Todo dia. Todo mês. Emprou o meu bolso. Todo mês. Eu já tenho o meu garantido. Eu não preciso me preocupar. Está lá totalmente a vontade. Quem deveria falar. Não falava. Quem deveria proclamar. Não proclamava. Quem deveria pregar. Não pregava. Quem deveria anunciar nas ruas. Com veemência. Não falava. Quem deveria falar com o rei. Porque estava dentro. Aleluia. Do palácio do rei. Era Amazias. Mas ele de braços cruzados. Vendo tudo. E ficando calado. Amazias. Então o Senhor vai pegar o fardo pesado. O Senhor vai pegar. Aleluia. O carregado. Está situado. Aleluia. Entre. Castanheira do Ribatejo. Azambuja e Alenqué. Está situado. Aleluia. Aqui. Bem. No distrito de Alenqué. Vai pegar carregado. Aleluia. Para dizer para Amazias. Que quem manda de carregado. Não é Amazias. Quem manda neste país. Não é Amazias. Não é Amazias. Aleluia. Deus está levantando. Carregado hoje. Para mudar a história da nação portuguesa. Aleluia. Estas lágrimas que estão rolando no teu rosto. Esta vontade de saltar e de pular. É porque Deus está falando com você. É você mesmo. Que eu vou tomar na minha mão. E vou fazer alguém. Aleluia. 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 O Deus de Israel vai mudar a história. Aleluia. Vai tirar o fardo pesado hoje. Porque Jesus disse em Mateus capítulo de número 11. Que o fardo dele é leve. E o jugo dele. Aleluia. O fardo é leve. E o jugo é suave. Ah, meu Deus. O que vai acontecer aqui nesta noite. Pessoas sairão daqui flutuando. Aleluia. No oceano do Espírito. Esse fardo pesado vai ser mudado hoje. Aleluia. Esse cansaço espiritual vai mudar hoje. Esta fadiga vai mudar hoje. Deus vai trocar o teu fardo. Então escute. A Bíblia diz. Que Deus chama a nós. E quando Deus chama a nós. Ele vai fazer algo com a nós. Ele vai agora tirar o fardo pesado de a nós. Aleluia. Meu filho. Você até hoje. É carregado. Carregado de fardos pesados. Mas agora eu vou colocar um fardo em você. Só que esse fardo é leve. Eu vou colocar um jugo em você. Por que que Deus está falando isso? Porque ele era boiadeiro. Ele era acostumado a ver que o jugo era pesado. Aleluia. Os bois puxavam. Era o dia todo. Ele olhava para os bois puxando e arando a terra. Com o jugo em cima. Ele disse. Não. Isso é pesado. Eu estou sofrendo igual esses bois aqui. Mas vai chegar uma hora que Deus vai me ver aqui. Tomando poeira na cara. Vivendo essa situação. Então Deus chama ele. Diz. Meu filho. Eu vou te mostrar umas coisas. Mas são coisas inefáveis. Coisas grandiosas. Coisas maravilhosas. Coisas do além. Coisas que eu só mostro para quem é pequeno. Coisas que eu só mostro. Aleluia. Para quem acha que não é ninguém. Coisas que eu só mostro. Para quem acha que está esquecido. Aleluia. Se prepara. Amós. Porque eu vou trocar este fardo. E a Bíblia diz. Aleluia. Que Deus chama Amós. E Deus começa a dar visões a Amós. Amós. Começa a ver coisa. Que ninguém está vendo. Ele começa a ter visões. Quais eram as visões dele? Ele começou a ver o estado de Samaria como estava. Sem pisar os seus pés lá. Ele começou a ver o estado do rei. Ele começou a ver o estado de Amazias. Ele começou a ver o estado do povo de Deus. E ele é convocado para esta obra. E Deus começa a mostrar e dar a ele. A visão. De que os sacerdotes que estão vendo tudo ali a olho nu. E não estão enxergando. Porque tem gente assim. Que está vendo tudo a olho nu. Mas não está enxergando. Porque ver é uma coisa. Enxergar é outra. Aleluia. Tem gente que as coisas estão aí na cara. Mas ele não consegue ver. Insistindo com o que está dando errado. Insistindo com o que não dá certo. Ele está vendo que está errado. Ele está vendo que tem uma muralha. Ele não consegue passar. A vida só vai para trás. Nunca consegue para frente. Amanhã eu quero pregar sobre isso aqui. Aleluia. Ele não consegue mover nada na vida dele. Mas ele continua estático. Não consegue fazer nada. Não consegue se mover. Meu filho. Abre o teu olho hoje. Hein minha filhinha. Será que você não está vendo? Aleluia. Que você não está. Aleluia. Precisando de uma mudança. E é urgente. Hoje Deus vai mudar a história de Samaria. Aleluia. Hoje Deus vai mudar a tua história. Você me ouve. Você me vê pregando. Está vendo algo diferente em mim. Aleluia. Saiba nesta noite que Deus está te convocando para uma grande obra. Saiba que Deus está dizendo para você. Eu quero hoje uma mudança extraordinária na sua vida. Aleluia. Escute. Carregado. De tantos problemas. Carregado. De tantas situações. Aí Deus diz. É o seguinte. Eu não vou mudar o teu nome. Porque Deus tem uma especialidade. De mudar o nome de pessoas. Para dar outro significado. Ao nome. A pessoa. Mas Deus não vê a necessidade de mudar o nome de Amós. Parece. Que o nome dele. Está carregado pelo peso. Do seu significado. Mas Deus diz assim. Olha. Eu arranco este fardo. E vou te carregar. Mas vai ser de poder. De poder. Vai continuar chamando Amós. Mas agora você vai ser carregado. Não é mais destes problemas. Não é mais destas dificuldades. Não é mais destas desilusão. Deus quer carregar você de autoridade. E de poder. 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 Receba agora. Autoridade. E poder. Hoje Deus vai mudar a tua história. Ah. Meu Deus. Deus muda a história. Hoje. Desta cidade. Porque agora. Esta cidade. Não será mais chamada. A cidade do suicídio. Alguém vai dizer. Morreu mais um ali. Morreu mais outro ali. Morreu outro ali. Se jogou agora. Outro. Lá do prédio. Se saltou da ponte. Aleluia. A história vai mudar. Vai ser assim agora. Em vez de ser carregado. De suicídio. Vai ser carregado agora de vida. Aceitou mais um. Aceitou mais outro. Aceitou mais um. Aceitou mais outro. Deixa eu ver quem acredita nisso. Levante a mão. Agora vai mudar. Aleluia. Já mudou. Já mudou. Já mudou. Aleluia. Escreva isso. A partir da data de hoje. Satanás não tem mais autoridade. De matar ninguém aqui. De suicídio. Deus. Eu estou pregando. Que você não será mais carregado de problemas. De dificuldade. De situações difíceis. Você não vai ser mais carregada de tristeza. Minha filha. Você não será mais carregado de depressão. Minha filha. Você não será mais carregado. Meu filho. De doenças. E de enfermidades. Você não será mais carregado. Aleluia. De tantos problemas. E dificuldades. Você a partir de hoje. Será carregado. Da glória. Da glória. Da glória. Da glória. Aleluia. 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 Amoz. Chega para mudar. Vocês que moram aqui. Quando perguntar. Aonde você mora? Eu moro em Amoz. O que significa isso? Deus mudou a história do carregado. Alguém vai te perguntar. Me explica isso. Você diz. Anteriormente. Era carregado. De um fardo pesado. De angústia. De dor. De tristeza. De tribulação. De confusão. Mas agora. Essa cidade. Será carregada. Do poder. E da autoridade. Do nosso Deus. Você é crente? Tem coragem. Você serve a Deus? Proteste. Seja um protestante. Não somente um crente de banco. Proteste hoje. Vamos mudar a história. Desta nação. Deus nos chamou. Para fazer. A diferença. Aleluia. Nós iremos receber o peso da glória. A unção do poder de Deus. Amém. Amém. Você. Vai sair de tecoa. Você vai sair de tecoa. Porque aonde. Há a escassez. De água. Vai ser derramado. Uma fonte de águas vivas. E aonde falta pão. Amém. 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 Deus vai colocar a palavra, Deus vai colocar o alimento, Deus vai colocar a comida certa, Deus vai dar fartura, Deus vai fazer renascer, Deus vai fazer reviver, Deus vai fazer curar, Deus vai fazer alimentar, Deus vai fazer matar a sede, Deus vai levantar, Deus vai prosperar, Deus vai ajudar, Deus vai quebrar corrente, Deus vai destruir fortalezas, Deus vai te chamar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus já está derramando a água aqui, Deus já está derramando aqui o pão, Deus já está colocando agora na sua boca, come e sinta o gostinho, aleluia do maná do céu agora, porque está descendo agora maná, 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 maná dos céus. Escute, Deus disse para Amós, meu filho, eu te encho agora da minha graça, do meu poder, e você vai para Sã Maria, Sã Maria? Sim, Sã Maria... Mas eu não sei nem andar direito, nem decoa... O que que eu vou fazer em Sã Maria? O que que eu vou falar? Você vai falar o que eu quero colocar na tua boca... Eu não tenho curso teológico... Eu não tenho faculdade teológica... Eu não tenho nem o primário sequer... Eu não tenho nenhuma condição... Eu falo errado demais... Eu sou da roça... Eu sou, aleluia, totalmente atrapalhado nas minhas palavras... Não tem problema não... Você não vai falar nada... Quem vai falar... Sou eu... 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 Você não sabe falar? Não sei Então vou fazer o seguinte, vou te dar a visão Veja Este é o estátua De Samaria Entra agora na sala do rei E veja as profanações Que o rei está fazendo Entra agora dentro da casa de lá no meu templo E olha agora o que está acontecendo lá Oferendas a Satanás Veja meu filho Deus coloca um telão no meio da roça E mostra tudo o que está acontecendo Ele é soberano, ele é poderoso Ele é dono, ele faz E quando ele faz, ninguém impede E operando ele, quem impedirá? Fazendo ele, quem é que vai impedir? Te chamando ele, quem é que vai impedir? Colocando você para falar Quem é que vai impedir? Deus Aleluia Aleluia Como eu Nesta roça No meio do mato Numa secura dessa Estou vendo o que estou vendo Isso é coisa para quem? Não Você não está aí escondido No meio da multidão Ele está te vendo E está falando contigo Agora Aleluia Meu filho Vá E só fala o que você está vendo Eu te mostro e você fala Você fala e eu te mostro Eu te mostro e você fala Você fala e eu te mostro É o Deus dos impossíveis É o soberano É o todo poderoso É o criador dos céus e da terra É o que manda e não é mandado É o que faz e não pergunta Ninguém se deve fazer É o que ordena E ninguém pode impedir Nesta noite ele está falando Através da boca do profeta Que ele vai arrancar esse fardo pesado E vai colocar você em um fardo leve Ele está nesta noite dizendo que vai mudar a tua história Então escute É vai ao banhadeiro Para onde? Mochilinha nas costas Não tem parente Não tem derente Não tem ninguém Não tem dinheiro Fazer lanchinho na estrada Não tem nada A única coisa que eu acho que ele leva no bornal É alguns cicômoros Escute Eu creio Pela visão Bíblica Que o que ele leva é cicômoro Então ele chega em Samaria E Deus mostra para ele sabe o que? Quatro coisas Primeiro Terremoto Chama o meu povo para se converter Senão eu vou mandar terremoto A outra visão Diga o meu povo para vir Porque senão Eu vou atiçar Os inimigos Para apanhá-los Diga o meu povo Que eu vou colocá-los Em cárceres Em prisões Pela mão do inimigo Se não voltar E se arrepender Dos seus pecados Quarto Diga ao meu povo Que se dessas três Eles não ouvirem A quarta é morte Se não ouvir Até a terceira Diga que a quarta é morte Meu filho Aí chega o boiadeirozinho Na grande Samaria Para proclamar Essas quatro coisas Nas suas prostituições Nas suas prostituições Nos seus adultérios Nas suas idolatrias Irão cair pelo poder Do terremoto de Deus Agora escute Agora escute Deus Só chama gente De coragem Para falar um negócio desse Que calça curta Gente frouxa Covarde Deus não chama Pode até ser simples Boiadeiro Não Ser pobre Não ter nada Não ter faculdade Não ter curso Mas tem que ter coragem Deixa eu ver Quantos aqui Tem coragem Levanta a mão E exalte o nome do Senhor Você tem coragem Você tem coragem Levante a mão Levante Levante a mão E diga Deus Eu estou aqui Aleluia Aleluia Queridos Escute A igreja Foi levantada Para falar a verdade Queira ser crente De uma igreja Que ele fala a verdade Queira servir a Deus Em uma igreja Em um lugar Aonde você ouve a verdade Nem que ela doa Nem que ele machuca Nem que ele entorte Mas depois você vai consertar Nem que te machuque Mas depois você vai sarar Deus está chamando pessoas Para a tua obra Não vai ficar em lugar Aonde passa paninho quente Aonde encobre Os seus erros Porque você dá o dízimo Aonde encobre As suas situações Joga para debaixo do tapete Não Não queira isso Se revolte hoje Em vez de carregado De pecado Carregado da glória E do poder De Deus Lá o negócio aperta Mas eu gosto Porque tem um bocado de gente Que quer vir para a DEF Quer congregar na DEF Mas Mas tem um mais O mais É que tem que genjuar O mais É que tem que orar O mais É porque tem Que buscar O mais É porque tem que congregar O mais É porque tem que chegar Na hora certa O mais É que tem que buscar a DEF Com sinceridade O mais É que tem que viver Uma vida reta Íntegra Diante de DEF Se quiser ir para o céu É assim E ponto final Deixa eu ver Quem gosta de coisa séria Aqui Levante a sua mão E diga É assim que eu gosto Papai Diga assim Ah Aqui o negócio corre solto Cai fora meu filho Cai fora minha filha Você que está na internet Cai fora Busque a DEUS Com sinceridade A palavra de DEUS Está na tua mão Deixa de ouvir mentiras Deixa de ouvir Ah mas não é porque tem pessoas Que só quer ouvir Sobre prosperidade Sobre cura divina Sobre bênção Sobre isso Sobre aquilo A palavra fica de lado Então Amós Então Amós Abre a sua boca Não tem ninguém escotando ele Não tem policiais Não tem ninguém Imagine irmãos Entra dentro de Samaria Roboão Mais perverso Mais perverso do que os seus pais Do que roubam a um e os outros Deus tem que levantar alguém de coragem Nesse tempo que nós estamos vivendo Tem que ser gente com coragem Então ele abre a boca e proclama O Evangelho Agora escute O sacerdote chamou ele O sacerdote chama ele Quem é o sacerdote? É o sumo sacerdote Amazias Foi o versículo que eu li Depois Amazias disse a Amós Vai-te, ó profeta Foge para a terra de Judá E ali come pão Deixa de comer Se cômoro Porque aqui você sabe Que você não vai achar nada Vai para lá Para você comer pão E em vez de você profetizar aqui Profetiza lá Aí ele mete a mão No bornauzinho Amazias Está aí com Quatro quaternes de soldados A única coisa que ele tem É um lencinho na mão Aí ele bate o lencinho Olha Amazias Eu não sou profeta Nem filho de profeta Eu não estudei Nas melhores faculdades Eu não fiz A teologia que você fez Eu não tenho pessoas de carreira Na minha família De profetas E nem de sacerdotes Como você tem Parece que eu estou falando com alguns aqui A teologia que eu estou falando com alguns aqui Leia Doia 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 Amém. Amém. Aqui já tem profeta, aqui já tem sacerdote, aqui já tem igreja, para que abrir mais uma? Aqui já tem pastor, para que mais um, é para falar a verdade que você não tem coragem de falar. Amém. Deus está chamando pessoas para fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Deus está chamando pessoas para falar o que ninguém tem coragem de falar. Amém. 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 Amazias. Amém. 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 Econômico Autoridade Militar Poder Governamental A mais Carregado Do poder Da glória Da unção Das visões Da autoridade Da coragem Aleluia Eu vejo A nós olhar nos olhos de Amazias E disse o seguinte Amazias Você sabe Você conhece Como Supremo Como na hierarquia De cima Que serve o rei lá em cima Você conhece Você sabe Quem está Nas hierarquias Sacerdotais Você sabe Que o meu nome Não está lá Você sabe Que eu não sigo A linhagem Dos profetas E nem a linhagem Dos sacerdotes Se você for procurar Você vai ver Na minha cidade Que eu sou Boiadeiro Você vai ver Que eu sou Rurícula Você vai ver Que eu sou Catador de Sicúmoro Mas uma coisa Eu venho Te dizer Deus não me chamou Para ir para ajudar Deus não me chamou Para ir para outro lugar Deus disse Que é para me Profetizar Aqui Deus mandou Eu alertar O povo Aqui Deus mandou Eu pregar Aqui Custe o que custar Eu vou pregar Aqui Eu vou falar Aqui Eu vou denunciar O pecado aqui Eu vou Desmantelar O ninho De satanás Aqui Eu vou Embaraçar Com o inimigo Aqui Eu vou Colocar o diabo Para correr Aqui Deus te chamou Para a coragem Deus não te chamou Para a covardia Deus te chamou Foi para lutar Com garra Com vigor Com força Com autoridade Com poder E ele Vai derramar Nesta noite Aqui O seu poder A sua glória Você que está Carregado Carregado De preocupações Desta vida Carregado Com preocupações Com dinheiro Com prosperidade Carregado Com preocupações Com familiares Carregado Com preocupações Com viagem Carregado Com preocupações Em doenças Em enfermidades Carregado Com problemas Do trabalho Aquela amiga Sua Aleluia Aleluia Te debochou Aleluia Da tua cara Você está carregada Não aguenta dar um glória Aleluia Não aguenta levantar a mão Deus está dizendo Que quer trocar o teu fardo Hoje Esse fardo pesado Tem que sair Carregado Carregado Da glória De Deus É diferente De estar carregado De problemas E de dificuldades Carregado Do poder De Deus Cheios Do poder De Deus Cheio Da unção De Deus Cheio Da glória De Deus Aleluia É diferente De estar cheio De problemas Cheio De dificuldades Cheio De tantas coisas Deus lhe trouxe Hoje Do carregado Aleluia Para te dizer Que essa cidade Agora chamará A mais Carregado Do poder De Deus Por favor Dê a mão Seus irmãos Agora Dê a mão Seus irmãos Lá Lá Magaxete Que Remianda Errar Amagás Lá E Corro Che He Te Hala Magaxá Deus 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 quer trocar o fardo agora, se você acreditar, você vai sair daqui como um profeta, como uma profetisa de Deus, se você acreditar, você vai sair daqui uma pessoa diferente, se você acreditar, Deus vai mudar a tua história, esse fardo pesado, essa angústia, essa dor, essa tribulação, é tudo que não dá certo, aleluia, tudo que te deixa atribulado, vai sair, porque Deus está chamando pessoas com coragem, para mudança de vida, oh aleluia, eu vou orar, vou clamar a Deus, e você vai dizer para Deus, Deus eu quero que o Senhor troque agora o meu fardo, eu quero continuar carregado, mas carregado da tua glória, carregado do teu poder, carregado da tua unção, só quem quer ser carregado de poder e de unção, aleluia, 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 começa já a sentir, aqui a poucos instantes, uma adolescente foi batizada no altar cantando com o Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo, Deus pode mover agora ao seu favor, fecha os seus olhos, e começa a dizer, Deus, eu quero mudança, Deus, eu quero transformação, Deus, eu quero restauração, Deus, eu quero que o Senhor movimenta a minha vida, porque eu quero fazer a tua vontade, aleluia, 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 Deus vai tomar pessoas aqui agora Vai carregar da sua glória e do seu poder Se preparem para isso agora Deus vai carregar pessoas agora do seu poder Deus vai carregar pessoas agora da sua unção Deus vai carregar pessoas agora Aleluia, dá unção do teu Espírito Santo Aleluia, 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 Aleluia Oh, Aleluia, 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 Aleluia Começa a sentir, começa a sentir, começa a sentir Começa a sentir a glória de Deus Ele vai desmantelar lá na tua casa Lá no seu trabalho Lá na sua escola Lá na sua faculdade Ele vai começar a desmantelar Aleluia, o Nigg e Satanás Vai destruir fortalezas E vai começar a dar vitória Sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória Sinta a glória de Deus Glória a 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 Deus Amém.